Dia das Mães em julho ou até em agosto, é isso mesmo. Comerciantes e empresários querem evitar os prejuízos por conta do isolamento social decorrente do coronavírus com a mudança da festa do Dia das Mães. Afinal, se trata da segunda melhor data do ano em relação a vendas e aquecimento da economia. Há algumas semanas, o Centro Comercial de Aracaju não é mais o mesmo. Lojas fechadas e nem sinal de clientes. Um decreto proíbe o funcionamento do comércio. Uma medida para conter a disseminação do novo coronavírus. Diante desse cenário de combate à pandemia do novo coronavírus, setores da economia discutem alternativas para amenizar os prejuízos durante o período do Dia das Mães. Esse ano, a data acontece no dia 10 de maio. No quesito lucratividade, o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio, superada apenas pelo Natal. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas explica que a entidade nacional já protocolou um ofício no Ministério da Economia. No documento, os empresários sugerem que, em vez de 10 de maio, o Dia das Mães seja transferido para o dia 12 de julho. Uma forma de minimizar os prejuízos. É uma propositura, ainda não existe nenhuma sinalização confirmada por parte do Ministério da Economia, mas entendemos que poderia sim ser uma possibilidade e uma solução para não impactar tão negativamente durante o período do Dia das Mães, no próximo feriado do Dia das Mães. A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe também defende a transferência da data para o mês de julho. Dentro do que nós estamos vendo, com base nos decretos que estão sendo editados, nós não teríamos condições realmente de alcançar o que deveria ser alcançado em relação à atenção com as mães. Então, nós não teríamos um aquecimento do mercado. A SESI é, sim, favorável, juntamente com outras instituições, a que nós pensemos numa nova data e que essa data possa refletir o carinho e atenção que as mães realmente merecem.